Música Frente a Frente, apoio cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião Música Boa noite, há um mês a coordenação política do Rio Grande do Sul está sob responsabilidade de Fábio Branco Ele assumiu como chefe da Casa Civil após comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Natural de Rio Grande foi prefeito do município por duas legislaturas e em 2014 eleito deputado estadual O secretário Fábio Branco é o convidado do Frente a Frente de hoje, que também participam do programa Os jornalistas Fernanda Wenzel, repórter da agência Rádio Web Afonso Ritter, colunista do Jornal do Comércio e o blogueiro Políbio Braga Secretário, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, sempre é uma alegria de poder ter a oportunidade de ter entrevistado e conversado aí com figuras importantes da área do jornalismo Perfeito Secretário, o governo encaminhou um projeto à Assembleia solicitando plebiscito para a venda das estatais a CRM, a CE e a Sulgás O governo abriu mão do pleito anterior, que era uma PEC alterando a Constituição do Estado para que fosse, para que não houvesse mais a exigência do plebiscito Essa mudança aí de estratégia do governo, até que ponto ela interfere, por exemplo nas negociações de adesão ao plano de socorro do governo federal? Na verdade o governo não mudou a estratégia E ela também não retirou de livre e espontânea vontade O governo, ele definiu ao contrário, a votação quando colocou na última terça-feira agora a solicitação que iniciássemos até mesmo a aprovação de todos os projetos por estas PECs por entender importante para o futuro do Estado do Grande Sul e que tanto para a renegociação da dívida dos Estados quanto o futuro dessas empresas, e é isso que é importante colocar o governador Sartori, desde o seu início, ele tem feito de maneira muito transparente a realidade que o Estado hoje atravessa fruto do longo desses últimos anos, que vem com déficit em cima de déficit E muitas ações foram feitas no ano passado, muitos projetos foram aprovados e que esses ainda ficaram pendentes O enfrentamento da situação da dívida, ou da crise, ou da situação financeira de cada empresa elas são urgentes E por isso que melhor do que não enfrentar é se omitir E o governo enfrentou, porque ele entende que o plebiscito, primeiro, é o único Estado no Rio Grande do Sul que exige a necessidade de plebiscito para avaliação E tanto é que a retirada de um plebiscito não quer dizer que já vai dar uma solução definitiva porque qualquer outro encaminhamento precisa ser aprovado pela Assembleia seja a federalização ou seja até mesmo a privatização, se caso fosse o melhor futuro para essa Então, e o porquê que se definiu e se mudou a estratégia? Não no recuo da aprovação da PEC, mas sim na estratégia porque mesmo que o governo tinha, tem ou tinha garantia ou que o governo queria ter a oportunidade em plenário de maneira democrática, poder discutir e ter 33 votos que era o que nós, colocando ele em pauta, nós acreditávamos que pudesse ser na discussão, poder esclarecer algumas dúvidas e ter os 33 votos A oposição sempre dizendo que nós não tínhamos os 33 votos e que sempre também foi uma reivindicação também do plebiscito que ao invés da aprovação da retirada do plebiscito que o colocassem para que a sociedade pudesse discutir Secretário, mas o plebiscito sai caro, tem dinheiro para isso? Quanto é que sai o plebiscito? Você já tem o cálculo? Na verdade, a retirada da estratégia da mudança e eu queria só complementar um minutinho e já vou lhe responder o porquê também Porque o governador sabe-se da urgência seja da condição da renegociação do Estado ou seja da situação financeira dessas empresas nós temos uma realidade que nós temos que discutir esse tema este ano e por isso essa estratégia de poder não votar a PEC e solicitar e aí o encaminhamento do ofício solicitando que a Assembleia estartasse esse processo porque seu aspecto legal e jurídico é a Assembleia que tem que ser feito esse encaminhamento porque se nós não tivermos o prazo que tem que estar No TRE até o dia 15 de junho, cinco meses antes pela lei que regulamenta o plebiscito são em anos ímpares de não eleição é 15 de novembro e anos em eleição a definição é no primeiro turno de todas as eleições quanto se vai para o período de contas e de dias que nós temos pelo trâmite interno da Assembleia Legislativa por também ter que ir a plenário na sua aprovação e nós tínhamos esse prazo por isso essa mudança de estratégia os custos nós não até tem estimativas de custo são cerca de 28 milhões 25 milhões, 30 milhões esse é um orçamento porque se fosse junto com as eleições no ano que tivesse eleições claro, o senhor explicou muito bem porque não se esperou seria mais barato aí não tem custo porque aí já tem o custo das eleições mas isso não está decidido ainda, a data, né? a data não está definida até porque o governo, como eu disse a urgência de ser não é urgência, desculpa a necessidade de ser esse ano porque talvez o ano que vem seja tarde mais para uma discussão mas secretário, o dispositivo constitucional que trata dessa, do plebiscito ele dispõe que a Assembleia tem que autorizá-lo ou apenas diz que tem que fazer o plebiscito? não, não ela tem que aprovar ela tem que passar em plenário o dispositivo diz que o governo precisa propor para a Assembleia e a Assembleia precisa aprovar ou até mesmo a Assembleia pode propor não precisa o Executivo propor o seu aspecto legal e jurídico é que a Assembleia tem o... ela é que decide se tem que convocar ou não, né? convocar e aprovar a partir da sua aprovação em plenário aí sim é publicado um decreto legislativo pela sua aprovação e encaminhamento ao TRE secretário, o governo apresentou algumas semanas atrás alguns dados que justificavam e fortaleciam esse argumento do governo da necessidade de federalizar ou privatizar essas estatais mas esses dados mostram que são enfim, quatro na verdade empresas com situações diferentes por exemplo, a CEA Geração de Energia e a Sul Gás tiveram um superávit ano passado enquanto que a CRM e a CEA Distribuidora de fato tiveram um déficit por que essa decisão do governo essa estratégia de colocar tudo isso no mesmo saco? ou seja, será que não valeria uma análise caso a caso já que são empresas com situações bastante diferentes? na verdade foi muito estudado isso isso foi fruto de muito estudo muito aprofundamento até mesmo de encaminhamento de soluções o que nós não podemos é também misturar as coisas do que é a CEA Distribuição e a CEA Geração porque são empresas diferentes e o que nos preocupa como CEA e por que eu digo que o governo é importante fazer esse enfrentamento porque é fruto da sua gestão que melhorou bastante melhorou a qualidade ao contribuinte mas mesmo assim o ano passado quando foi dado a renovação foram também vêm as obrigações as obrigações frente a que a cada ano este ano ela não pode dar prejuízo hoje nós temos um fato real de um prejuízo pelo terceiro ano continuado é isso né a exigência né sim sim mas como foi renovado o ano passado este ano a partir deste ano para ter o seu direito da sua concessão e não entrar numa caducidade do processo das suas concessões da sua concessão ele tem algumas exigências qualidade que tem cumprido investimentos que não tem cumprido as condições que é necessária mas principalmente no seu no seu prejuízo financeiro e qual é o prazo fatal da ANEL para decidir sobre isso aí não é agora não é não é não é por ano é por ano este ano então só para colocar este ano para que a CEA cumpra a condição de não perder a sua concessão o Estado vai ter que aportar 600 milhões de reais para cobrir esse déficit que é o que está orçado na CEA distribuição distribuição esse número o Estado não tem esse dinheiro até mesmo vamos supor que tivesse esse dinheiro eu acho que essa discussão é importante porque a sociedade também tem que discutir a sociedade quer que invista os 600 milhões ou 500 milhões ou os 700 milhões seja quanto for numa empresa pública que ali na frente vai ter um outro problema que o ano que vem vai continuar com outro problema ao invés de pegar esse recurso e colocar naquilo que é a essência do Estado segurança saúde infraestrutura e educação secretário mas isso aí se divulga muito pouco eu mesmo não estou me dando conta de que a previsão era de 600 milhões de reais de prejuízo e o que eu queria é isso mas é importante a sua colocação que eu vou dar o ano que vem depois de um prejuízo de um bilhão no ano passado sim mas fruto dessa sua gestão ele tem melhorado a qualidade também teve todo um fruto do governo federal que também fez um de serviço para o serviço elétrico no Brasil então estão pagando também esse preço mas o mais agravante por isso que eu digo que o governador tem enfrentado de maneira muito franca transparente eu acho que a sociedade precisa saber porque o ano que vem vamos dizer que se dê prejuízo o Estado não pode aportar mais recursos mesmo que tivesse mesmo que quisesse legalmente ele não pode aportar esse recurso entrando no primeiro ano com déficit o Estado cobrindo ou não e o segundo ano com déficit que o Estado não tem como cobrir aí entra no processo de perda da concessão aí entra o processo de caducidade e aí o maior ativo no segundo ano de prejuízo que entra que perde a concessão se o Estado cobrir esse valor que não tem é isso que eu quero colocar ele já entra a partir desse ano se não tiver a cobertura desse déficit já entra o problema esse ano o que que é importante colocar na condição da CEA distribuição o seu maior ativo hoje é a sua concessão por que que é importante enfrentar e por que retirar do plebiscito que o governo possa encaminhar qual é a minha solução seja para o Estado ou seja para a empresa o pior de tudo é empurrar com a barriga como muitas vezes veio se fazendo ao longo do tempo e que estourou essas condições financeiras mas secretário qual é a justificativa para a privatização ou federalização então da CEA geração de energia que é por outro lado mas esse não está entrando esse não entra no processo nós estamos falando só é só distribuição só distribuição essa outra não entra uma empresa que dá lucro que dá resultado até mesmo o que nós não podemos é contaminar uma com a outra isso é uma decisão importante porque senão tu começa também a viabilizar outra que é a superavitária importante a outra trata de geração e transmissão a própria a própria quando tu coloca que a Sulgas também é uma empresa hoje que não dá prejuízo ela é rentável ela é rentável mas nós temos um outro agravante que o Estado do Grande Sul hoje ele tem um gargalo de gás de atendimento para o setor do desenvolvimento eu acabei de sair da Secretaria de Desenvolvimento eu assumi agora a Casa Civil e eu sei quanto hoje temos dificuldade de atrair empresas que necessitam de gás para uma das suas matérias-primas nos seus produtos porque o gás é que dê a condição de competitividade de muitos produtos e que ela é uma empresa que hoje não dá prejuízo mas ela não tem capacidade de investimento e ela tem um monopólio na distribuição de gás ela tem um monopólio no Estado isso ela tem um monopólio então hoje esse ativo ele pode ser potencializado para que nós sejamos aí possamos ter uma solução para o Estado para o desenvolvimento todo esse trabalho de estruturação e a modernização da máquina administrativa que esses projetos leis e outros projetos que já foram aprovados e colocar aqui no segundo semestre nós vamos ter uma outra pauta porque precisa um processo contínuo desse enfrentamento da modernização da máquina administrativa é que o Estado também precisa crescer não adianta só olhar para um lado nós temos que olhar pelos dois caminhos tentar encontrar o ponto de equilíbrio financeiro e esse é o esforço que o governo está fazendo internamente e dar as condições de atrair novos investimentos geração de emprego renda desenvolvimento receita para o Estado que é muito importante o gás entra nesse vetor e esse ambiente propício para que nós possamos atrair agora imagina quer dizer que ela não tem capacidade suficiente para se expandir e atender a demanda reprimida é isso é de atender de ampliar a oferta de gás no Rio Grande do Sul tem regiões que hoje não são atendidas por gás e isso é uma dificuldade que se tem e não haveria possibilidade de abrir esse mercado para outras empresas mantendo o sul gás esse é um conceito que o governo tem porque que se nós temos condições de resolver o problema como um todo porque que nós vamos pontuar um caso ou outro porque a renegociação do Estado nós temos que temos as nossas obrigações e a partir desses ativos é que nós vamos potencializar as condições de recuperação mais rápido ou mais longo as condições do Estado se recuperar economicamente no seu futuro o governador não está preocupado com a eleição ele está preocupado com a sustentabilidade do Estado ao longo dos seus próximos anos se tu olhar só para um lado não que hoje dá resultado e vamos deixar ela só pensando nela e vamos tentar encontrar um outro modelo que talvez não seja tão atrativo para o investidor e a gente continue ainda com esse gargalo de atendimento de gás que eu não vou entrar nem no mérito de o que nós entendermos que o Estado não é a sua obrigação o atendimento desse setor o que ele pode é regular e ser um fiscalizador desse setor e dar as condições para a retomada do crescimento do Estado do Grande Sul e esses recursos nós possamos atender aquilo que é mais importante segurança como eu digo aquilo que é a essência do Estado que é importante o Estado atender e atender bem e que não vem atendendo e a partir dessas esses encaminhamentos e aprovações vão fazer com que o Estado possa colocar mais efetivo na segurança pública atender com melhor qualidade na saúde atender as condições de infraestrutura no Estado quando eu falo atendimento de gás nós precisamos também e nós necessitamos investimentos nesses modais importantes hidrovia rodovia ferrovia agora essa notícia muito importante da concessão do aeroporto pela Frapor vai nos abrir uma oportunidade que há pouco tempo nem se enxergava agora nós estamos vamos ter um operador mundial que vai nos possibilitar não via porto de Rio Grande que eu conheço bastante abertura para o mundo a partir do porto que tem que ser cuidada através da sua integração modal e dar maior competitividade ao mesmo tempo que agora aqui na região metropolitana nós vamos ter um aeroporto competitivo e dar as condições de também ser mais atrativo para os investidores e a CRM a CRM hoje ela só tem um cliente a CGTE melhorou há cerca dos dois agora dois meses atrás que se melhorou o valor do carvão a ser vendido a CGTE então minimizou o impacto mas a sua sustentabilidade financeira até onde o senhor tem informações da CGTE fecha ou não fecha? não ela não fecha a federal o cliente o único cliente sabe por que eu digo que não fecha porque o Brasil hoje nós estamos vivendo uma recessão violenta e que ao ponto aí que talvez a maior da sua história ou que pegou todos os setores nós temos alguns indicadores ou já estão vendo alguma retomada e que talvez não seja tão acelerado por a conjuntura nacional que estão se vivendo a hora que nós tiver um PIB positivo dois anos três anos de dois, três por cento se nós não cuidar bem nós vamos ter um apagão ali na frente qual é a situação financeira da CRM? ela tem ideia hoje ela não cobre as suas despesas ela tem déficit e tem uma operação pequena e não cobre não cobre as suas despesas agora o que nós temos de mais importante que o Estado pode cuidar é efetivamente o seu ativo mais importante que é o carvão o carvão através da carboquímica que pode se desenvolver isso está nos planos da viagem do governador para a China? está indo na verdade um dos objetivos da China não, Japão um dos parceiros tecnológicos para viabilizar a carboquímica interessados em investir no Estado para a vista da carboquímica que aí a carboquímica toda a cadeia de petróleo que hoje é feita pode ser feita em toda a cadeia do carvão então nós valorizarmos o nosso ativo o carvão ele é tão a condição de poder trazer tecnologia e se viabilizar economicamente que vai ser um ativo muito importante viabilizando aí qualquer produto de combustível tem gasolina você faria? faz tudo biocombustível combustível a própria que é tão importante aqui no setor agrícola no agronegócio aqui o fertilizante então pode ser feito tanto transformar em gás também então claro que isso demanda tecnologia demanda investimento e por isso que o governador está apresentando indo ao Japão visitar algumas empresas que já trabalham com esse setor e também mostrar o potencial que nós temos no Rio Grande do Sul o carvão que nós temos aqui no Rio Grande do Sul que é 90% do Brasil das nossas reservas brasileiras estão aqui no Rio Grande do Sul ela praticamente ela é mais que o dobro do pré-sal do Brasil para vocês verem quanto tem as reservas as reservas em tonelagem física secretário gostaria só de mudar um pouco o nosso foco para falar um pouquinho da situação do governo hoje até quando o senhor tomou posse no início do mês de maio eu estava lá no Piratini até participei das entrevistas com o senhor e eu lembro que o senhor disse que tinha dois objetivos principais à frente da Casa Civil um que era comunicação com a sociedade mais efetiva e outro articulação junto à Assembleia Legislativa para aprovação desses pacotes principalmente a questão da justifica fiscal e dessas estatais da privatização o que a gente vê nesse período aí é que os projetos eles ficaram não tiveram enfim não foram uma votação na Assembleia isso empacou digamos assim no final do ano passado o governo conseguiu aprovar uma série de projetos a seu favor e agora esse ano a impressão que dá é que as coisas pararam e o governo teve que então apelar para esse plano B digamos assim do plebiscito vendo que não iria conseguir aprovar não é que nós vimos que não íamos aprovar nós queríamos votar nós queríamos colocar em votação nós não retiramos ou mudamos a estratégia com receio de não votar porque senão não precisava nem ter colocado a solicitação aos partidos que a oposição inviabilizou para que nós pudéssemos como eu digo de maneira democrática eu acho que esse é um ponto central que ela está colocando que a impressão que passou para a gente é de que o governo não recua porque não tinha voto suficiente mas não foi isso não, não, não foi isso a estratégia a mudança de estratégia não recua foi pelo período pelo período que nós temos de votação do plebiscito para este ano pensando que ali na frente pudesse ganhar ou perder nós sabemos que nós não tínhamos a garantia a garantia de ter os 33 votos mas ao mesmo tempo que a oposição também não tinha a garantia de derrubar no voto porque poderiam ter deixado ir a plenário ganhar se se colocar em votação não foi o governo foi a base não, não o contrário o governo queria votar e iniciar pelas PECs aquele dia nós estávamos definidos de votar a estratégia foi até não fazer uma grande divulgação e colocar no colégio de líderes para que pudessem iniciar todas as nossas votações eu queria insistir feito o plebiscito ganha digamos assim a possibilidade de se privatizar federalizar as estatais precisa de alguma formalização pela assembleia não ficou muito claro para mim antes da discussão que nós fizemos não na verdade não a partir da o processo da assembleia é realmente iniciar o processo de autorização do plebiscito a partir da aprovação do plebiscito o processo vai para o TRE a justiça eleitoral a justiça eleitoral vai definir as regras o seu financiamento as condições de como vão se debater todo esse processo do período do plebiscito e depois votado está resolvido aí o governo tem autorização o executivo tem autorização a partir da sua aprovação não a assembleia não tem mais mas ela entra no plano de recuperação fiscal e depois do encaminhamento sim a assembleia tem que votar mas aí já tem o referendo da sociedade que é o que sempre se solicita mas a federalização a privatização então sim teria que ser tem que ser votado pela assembleia na segunda etapa segunda etapa que é o que o governo queria na verdade é só evitar o plebiscito a discussão toda o encaminhamento que vai se fazer e a definição depois voltaria para a assembleia a votação seja o encaminhamento que fosse perfeito você queria não só voltando um pouquinho qual o trabalho que o governo vai fazer agora primeiro para garantir a aprovação desse projeto para realizar o plebiscito segundo depois de aprovado o projeto depois qual é o trabalho de convencimento que o governo vai fazer junto à sociedade para que esse plebiscito seja também favorável o resultado do plebiscito seja favorável ao governo o governo pensa nisso como trabalhar isso junto à sociedade na verdade essas regras vão ocorrer o governo já apresentou do que ele pretende qual é o conceito que ele entende do Estado e porque está colocando em plebiscito esse processo depois claro que vai ter todo o seu trâmite de burocracia isso funciona funciona como uma eleição vai ter gente fazendo campanha favor tem que fazer um lado a sociedade o importante é que a sociedade se aproprie dessa discussão secretário só para complementar o raciocínio que eu comecei antes eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse seu primeiro mês à frente da Casa Civil porque a impressão que dá é que desde do início do ano o governo ao ver que não ia conseguir dar continuidade de aprovação desses projetos na Assembleia ficou meio sem agenda de que as coisas pararam e o governo não sabia que programa implementar quando o seu programa principal não andou eu queria que o senhor fizesse um pouco essa avaliação também na verdade esse período que eu estou na Assembleia e eu disse que eu tinha essas duas metas para mim eu tenho um período que eu vou estar na frente da Casa Civil e uma delas é falar mais um pouco politicamente esclarecer mais a sociedade ter um posicionamento mais político dentro da Casa Civil até porque eu acredito nesse projeto eu defendo esse projeto eu estou trabalhando porque entendo que é uma necessidade desse enfrentamento de um Estado um Estado moderno um Estado ágil um Estado que atenda 11,3 milhões de habitantes que são os que todos moramos aqui então eu tenho falado mais e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui presente poder conversar mais eu tenho usado muitos veículos todos de comunicação aqueles que são requisitados ou fico à disposição sempre e a relação com a Assembleia também desde o primeiro dia que praticamente faz 30 dias que eu assumi eu tenho me reunido seja com todas as bancadas e seja com os deputados de maneira individual organizando e priorizando tanto é que nós definimos e isso foi uma pauta do Executivo em colocar em votação todos esses aspectos mas isso foi fruto de diálogos com os deputados com os presidentes de partido a formulação de quanto isso é importante a aprovação junto ao governo federal da possibilidade dessa renegociação da dívida também acelerou esse processo porque nós temos todo esse trâmite que precisa ser encaminhados e feitos então fruto da entrada na Casa Civil da determinação do governador hoje nós estamos com uma pauta na Assembleia de aprovação antes do recesso de todos esses projetos que estão pendentes e a prioridade nesse momento é o plebiscito é o plebiscito agora se não todos eram importantes agora pelo tempo que nós temos o urgente e o que mais importante para o governo é o plebiscito tendo em vista que nós acreditamos que é possível fazer este ano e eu queria só aprofundar um pouco é necessário que seja esse ano tendo em vista todas as dificuldades que nós vamos ter financeiramente dessas empresas pois é mas o prazo é curto né secretário bom mas é o que for que é possível e é na verdade fruto do não possibilidade da discussão que nós queremos nós queremos enfrentar e colocar a PEC em votação esse projeto é o mais fácil de ser aprovado agora o projeto de decreto legislativo vai dar unanimidade se tiver na verdade se a oposição queria na verdade a oposição entrou no se nunca de bico agora porque não quer também fazer isso aí mas ontem ontem na entrega a própria entrega que eu fui com o deputado Gabriel na mensagem e na solicitação da PEC me perguntar mas como é que vão fazer nos votos eu digo se tiver coerência nós vamos ter uma grande maioria dos votos se não todos porque aqueles que diziam que era necessário até alguns partidos o próprio PDT né que foi o que colocou na constituição estadual a necessidade do plebiscito nessas empresas ou nas empresas públicas mas não é o que dá para perceber pela declaração dos principais líderes da oposição o que eu disse o que eu disse que nós precisamos agora é só coerência naquilo que sempre falou agora justifique no seu voto coerência é um material meio raro hoje no Brasil né secretário eu tenho que pedir licença o Frente a Frente faz um breve intervalo já voltamos estamos de volta com o Frente a Frente que hoje recebe o chefe da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul Fábio Branco secretário só queria esgotar o tema do final do primeiro bloco o governo ele tem confiança num resultado positivo do plebiscito ele acha que a sociedade está pronta para votar favoravelmente as intenções do governo nós estamos prontos e até mesmo na condição de aprovação ontem o deputado Gabriel já solicitando o colégio de líderes para a próxima terça-feira na sua convocação já temos 28 assinaturas e ainda alguns deputados que vão assinar que não estavam em plenário então ontem já demonstramos que nós temos aí a garantia ou pelo menos o indicativo 28 já é maioria 28 já é maioria então nós temos o indicativo que o plebiscito vai ter a sua aprovação isso aí é maioria simples desculpe maioria simples eu acho que de qualquer maneira independentemente da urgência ou não talvez seja interessante levantar essa questão ou seja vamos discutir uma vez abertamente essas questões das estatais em que que o governo tem que se meter ou não tem que se meter porque isso é uma discussão muito acirrada aqui principalmente no Rio do Sul mas é nacional também então é a vez de a gente discutir abertamente essa questão isso na verdade a Assembleia também vai poder deliberar sobre essas situações se entende que esse plebiscito que é o que o governo tem foi encaminhado sobre essas três empresas mas também vai dar margem para se poder se discutir daqui um pouco outras empresas e outros mecanismos mas que não é o que o governo hoje neste momento tem como prioridade Secretário falando um pouquinho sobre a questão do projeto de renegociação das dívidas projeto de socorro do governo federal tem um ponto específico que diz respeito a lei Candir o Estado realmente teria que abrir mão do ressarcimento da lei Candir ou não? Na verdade tem uma cláusula nesse contrato que o Estado já desde o primeiro dia demonstrou que não concorda com essa com essa cláusula que abre mão daquilo que o Estado está recorrendo na justiça pelo seu direito então isso está muito claro e que se for necessário até judicialmente a PGE já vem estudando como não o direito da União poder exigir isso como como exigência no contrato com o Estado mas não aderir essa cláusula não é impeditivo para que o governo de Estado possa contratar? Ele não na verdade não é impeditivo ele não é impeditivo até porque são várias ainda tem várias negociações que vão ser internas sim mas tem algumas cláusulas ali que não tem conversa ou faz aquilo ali ou então não tem acerta esse não é o caso esse é o que nós estamos abrindo até porque o governo estadual sempre foi muito claro sobre isso não só pela lei Candir até porque a lei Candir ela já ela está praticamente definida ela já tem hoje o judiciário determinou o Supremo determinou que o Congresso tem que fazer o seu regulamentar e como vai ser feito o ressarcimento se vai ser retroativo se não vai ser retroativo e quais os percentuais porque nunca foi regulamentada e se não for regulamentada até o final do ano volta para o Supremo que aí a justiça vai definir o seu encaminhamento a justiça definindo nós vamos saber se for retroativo nós vamos ter direito com justiça ou sem justiça se não for via judicial ou se não for retroativo direito ou retroatividade também já está definido e até talvez nem na justiça vá se ganhar esse direito do passivo ou do pretérito então isso é um item mas nós temos outras discussões que nós estamos discutindo as estradas daquele período da da federalização e depois da devolução então tem várias ações que o Estado está discutindo com a União ações em juízo que não tem nada a ver com o plano de recuperação que não tem nada então isso é isso é uma outra discussão que vai se fazer então este é um item nós temos outros itens o governo federal o governo federal também é o que o secretário Giovanni está em Brasília nesta semana então ele já começou essa negociação essa discussão de que todas as obrigações que o Estado já fez o ano passado quanto isso já trouxe de benefício ou vai trazer de benefício ou de correções de que foram se avolumando nós estamos vendo a própria PEC da Previdência que foi a PEC complementar da lei complementar da PEC da Previdência desculpa isso já corrigiu mas vai corrigir financeiramente daqui a 20 anos que vai dar a condição dos aposentados a Previdência Estadual a Previdência Estadual que é o que um dos itens é que tenha a Previdência complementar o senhor está falando em condições do plano de recuperação fiscal dos estados que ele exige condições que o governo estadual já cumpriu já cumpriu lá atrás então isso não vai precisar nem se comprometer porque já está vencido mas o que nós estamos colocando é que o Estado já vinha trabalhando preventivamente para as suas correções do seu equilíbrio financeiro e o governo federal também tem que ser sensível a isso de muitas coisas o percentual da Previdência também que se passou para 14% que é uma exigência que não era aqui se passou também já então já temos um outro item aprovado então essa negociação que o secretário Giovanni já vem trabalhando e já com agora acelerando todo esse processo para que nós tenhamos uma condição boa quando é que o senhor acha que fecha esse contrato com o governo federal porque no momento em que fechar aqui se fechasse agora já o governo do Estado deixaria de pagar esse ano 2 bilhões da dívida com a União que vem mais 3 bilhões ajudaria a reduzir drasticamente o déficit porque a cada mês que nós fizermos essa renegociação nós estamos pagando são 300 milhões nós estamos pagando 5% ainda não é os 300 milhões que como ele deu aquele período de não pagamento e a partir desse ano foram subindo 5% em cada mês então isso vai diminuindo a capacidade de fluxo de caixa do Estado essa renegociação ela é fundamental para não atrasar mais salários ter uma condição financeira que o Estado possa se projetar e se planejar e dentro dessas outras medidas do equilíbrio financeiro o senhor se atreveria a dar um prazo para fechar isso com o governo federal eu acredito esse ano ainda é fundamental é muito longo nós temos prazos aí e prioridade e antecipar isso eu não tenho como dizer porque isso é um trabalho que o secretário Giovanni está coordenando mas acreditamos aí secretário nós estamos falando de finanças você tem alguma informação porque hoje saiu o PIB de meio trimestre foi positivo em nível nacional 1% dá para sentir que melhorou a arrecadação do Estado ou não dá para sentir? ainda não refletiu nós temos um efeito na indústria ainda importante nós temos alguns meses que melhoraram outros que não que não corresponderam mas não piorou não piorou na verdade até porque o parcelamento salarial está no mesmo nível de meses anteriores eu até me atrevo um pouquinho dizer tirando a inflação nós estamos equilibrados nós não tivemos diminuído então nós estamos falando aí num acréscimo de cerca de 4% 3, 4% real nominal nominal então esse é um dado que a gente vem acompanhando e por isso que eu digo que nós já estamos sentindo e uma pena tudo isso acontecendo no Brasil nessa condição porque já vínhamos já apontando como uma recuperação importante no setor da indústria no Rio Grande do Sul principalmente no Rio Grande do Sul foi um dos que mais estavam correspondendo na geração de emprego que também é fundamental e importante aí na área de serviço comércio que começa a reagir Secretário voltando um pouco para essas negociações que acontecem em Brasília o senhor até disse que o secretário Feldo está lá também hoje o que a gente o senhor poderia apontar que ainda digamos assim que o governo federal e o governo do estado não concordam em relação a esse acordo o que que ainda não houve consenso o que que o governo do estado não acha que não deve fazer para aderir ao regime o que nós não vamos abrir mão é a condição do direito do estado do grande sul mesmo que seja uma ação do estado recorrer à justiça para que assine sem a exigência de abrir mão o restante são renegociação negociações que vão ser feitas por que que eu digo que é importante e porque o secretário Giovanni já vem trabalhando nesse propósito o governador Sartori já vem mostrando e demonstrando a atitude das mudanças dessas transformações para encontrar o equilíbrio financeiro o mais rápido possível porque nós temos um número que precisa chegar nesse valor para se dar as condições do estado se equilibrar financeiramente esse valor é o que o governo federal vai exigir as suas garantias por que que é importante o plebiscito por que que é importante o estado ter essas ferramentas seja da federalização ou seja da privatização para poder discutir com o governo federal de maneira mais clara mais objetiva e que em algum momento vá chegar a fechar esses números hoje nós temos várias iniciativas que vem já colhendo esses frutos mas nós temos que olhar para frente nós temos que se encontrar esses valores para fechar vamos falar um pouquinho de política vamos vocês perderam o apoio do PDT na Assembleia Legislativa são seis deputados a menos não é isso? cinco sete 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 não conseguiram o apoio de mais ninguém havia uma negociação muito grande com o PTB que tem menos deputados do que o PDT porque sem o PDT o governo não tem mais maioria na Assembleia não é isso? é isso mas na verdade o PDT ele saiu mas não saiu não é que ele saiu ele não saiu ele também não se tornou uma oposição ferrenha foi ser independente então essa independência tanto com a relação do PDT quanto o PTB nos possibilita é o que nós estamos conversando o PTB também está nessa posição de independência nessa posição desde o início do governo na verdade o PTB nunca se declarou como oposição bom e já são 12 deputados e esse espaço que já vínhamos conversando já e já tivemos votos de ambas as partes de maneira muito franca muito aberta dialogando demonstrando o quanto os projetos são importantes e levando aqueles deputados essa questão das fundações eu hoje ainda estava lendo o artigo de um economista dizendo e aliás a oposição tem insistido muito nisso o próprio Tribunal de Contas do Estado essa semana almocei até com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado que estava assim determinado a forçar o governo a se explicar sobre as fundações há uma grita assim de que não tem não aparecem os fundamentos de cada caso como é que o governo responde a isso não tem fundamento mesmo os fundamentos onde é que estão tudo isso na verdade ou a má vontade o que que é não, não nós estamos apresentando todos os fundamentos todos esses esses projetos que foram encaminhados pelas instituições tem todo um trabalho técnico em cima fruto de bastante horas trabalhadas na apresentação desses projetos está no impasse isso aí está no impasse isso não anda não, está no impasse porque nós não a justiça do trabalho que está nos inviabilizando na verdade os processos de extinções dessas empresas ou seja o que das fundações o Ministério Público de Contas pediu a suspensão da extinção justamente por alegar que o governo não apresentou aí as justificativas para a extinção dessas fundações e queria aproveitar e perguntar afinal qual é o impacto da extinção dessas fundações em termos financeiros para o Estado na verdade o Tribunal o Ministério Público de Contas ele já até recorreu à justiça então nós vamos discutir isso judicialmente sem nenhum problema então todos os esclarecimentos necessários vão ser apresentados como sempre foram apresentados desde o início das propostas aos deputados o porquê que essas extinções elas vêm ao encontro do conceito do Estado o Estado é fundamental estar nessa atividade hoje se ela não é fundamental por que que ela precisa estar o princípio é esse o princípio é esse então eu conselho não é uma questão de economizar não economizar pode ser também mas é o princípio que também vem a sua lógica de economia em cada fundação em cada um deles tem uma conta seja ela financeira ou seja ela de conceito e que isso tem sido discutido foi amplamente discutido até porque as suas aprovações ali levaram algum período na Assembleia Legislativa e que tem isso feito e nós vamos esclarecer todas as dúvidas só não foram executadas fruto dessa relação do Ministério do Trabalho da Justiça do Trabalho que exigiu que tivesse acordos você já tem data eu vi falar que na semana que vem começam as discussões com o Tribunal tem um grupo um núcleo especializado para isso especializado multidisciplinário multidisciplinário de secretarias hoje coordenado pelo secretário Burgo e colocado o procurador-geral doutor Orozco que é o que está coordenando todas as ações seja ela de maneira administrativa ou seja ela de maneira judicial alguns desses funcionários inclusive tem estabilidade uma boa parte tem uns isso está muito bem regrado hoje o Estado já identificou quem tem estabilidade quem não tem estabilidade de que maneira que vai fazer pagando todos seus direitos e aqueles funcionários que tem sua estabilidade vão ser aproveitados da melhor maneira possível a partir da sua característica da sua vocação inclusive dentro das próprias secretarias então fundações que tem a sua vinculada vou vou colocar aí a saúde da FEPS que é o caso todos os funcionários vão ser vinculados à secretaria a partir de um departamento então não vai ter prejuízo de serviço a sua atividade vai ser contínua e que antes de ser criada a sua fundação lá atrás que talvez fosse necessário hoje o governo entende que não tem então tu tem um custo operacional muito maior e que tu vai trazer todo esse serviço para um departamento como já era como funcionava e como vai continuar funcionando a Cientec talvez tenha alguns problemas porque eles fazem trabalhos credenciados inclusive de NPI enfim de outras entidades eu pessoalmente até posso falar bastante que eu fui o secretário responsável por isso antes de tomar essa decisão eu comecei a pesquisar o mercado porque muita gente diz isso mas a Cientec tem um lugar no estado enfim não ela tem um lugar mas que tem outros lugares que fazem a mesma coisa e que outros laboratórios que hoje temos paralelo outros serviços oferecidos e eu fui e eu fui na indústria por que então contratar outras empresas para fazer esse serviço que o estado faz hoje se esse impacto financeiro não é o estado não vai contratar o estado não vai quem contrata eles quem contrata eles é a ponta é a indústria é quem demanda quem demanda serviço e isso pode ser contratado via universidades que tem hoje excelência nós temos parques tecnológicos hoje instalado no grande sul com laboratórios de primeiro mundo nós temos empresas que atendem os serviços em qualquer situação e o que o estado está fazendo é colocando aquilo que é a sua atividade de fim investimento em ciência e tecnologia aplicada à produção mas isso pode ser a partir da sua política de indução não necessariamente pode ser ela ser feita quando foi criada a Cientec há 70 anos atrás até naquele momento ela era importante porque nós não tínhamos laboratório como nós temos hoje nós não tínhamos uma indústria com a capacidade de atendimento e até mesmo de solucionar os seus problemas que nós tínhamos lá atrás nós fomos contratando fomos fazendo laboratórios nós fomos criando estruturas de pessoas que ao longo do tempo foi não se descaracterizando porque não tem recurso humano qualificado e que vão ser aproveitados na própria Cientec uma boa parte do seu corpo técnico eu vou trazer eu ia trazer agora não vou trazer mas o Estado ainda vai aproveitar na Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia por que nós vamos trazer? porque nós queremos é a cabeça dessas pessoas a inteligência dessas pessoas para que nós possamos ter mecanismo de política pública de indução do desenvolvimento mas a ciência e tecnologia aplicada ao desenvolvimento a melhorar o seu conceito de produtividade do que o Estado precisa colocar como indutor para dar competitividade a nossa indústria e não necessariamente ela precisa fazer quando eu digo que nós estamos mudando de conceito é o Estado precisa mais uma vez eu coloco que é importante estar onde a sociedade precisa o Estado precisa estar presente onde só ele pode resolver esse problema que é segurança que é saúde que é infraestrutura que é educação nós temos outras atividades? sim então vamos cuidar mas aquilo que o Estado pode ser muito mais um indutor nós temos o nosso Senai tem uma estrutura tecnológica dentro do Senai por que que o Estado ao invés de ter uma estrutura competindo nós não temos uma estrutura que apoie até mesmo financeiramente você não precisa contratar você precisa apoiar essas iniciativas que o setor da saúde o agronegócio ele é tão importante vamos colocar em editais referências recursos para o setor do agronegócio para melhorar a produtividade não necessariamente nós precisamos ter uma estrutura para fazer isso nós podemos induzir isso até porque isso vai dar condições também para aqueles que estão operando mas eu coloco as nossas universidades e outros laboratórios que estão aí presentes quando o senhor coloca da Cientec quando eu fui eu fui no setor da indústria toda ela quais os laboratórios necessários hoje e que são fundamentais que eu fiz todo esse e eu não tive nenhuma todas elas concordaram e que pudesse fechar que não ia inviabilizar nenhum setor produtivo no Rio Grande do Sul que isso era uma preocupação do governador agora aquilo que se viabiliza no seu mercado o estado não precisa estar presente agora não quer dizer que o estado ao contrário o estado vai cuidar mais do setor da ciência e tecnologia através da FAPERGS nós vamos poder injetar mais recursos na FAPERGS ao invés de ter um custo operacional dessas estruturas pode pegar esse dinheiro e colocar como política pública ser indutor desse desenvolvimento tecnológico não vai mais executar diretamente não isso dá flexibilidade dá condições para que o poder público possam ter políticas de indução acredito eu não quero eu estou dizendo que isso há 50 anos atrás há 20 anos atrás há 70 anos atrás até poderia ser necessário essas estruturas mas que hoje não necessitam mais por isso que o estado precisa estar é de conceito não é às vezes muitas dessas quanto vai economizar pessoalmente até porque não sou o coordeno eu não sei isso pessoalmente mas isso vai ter recursos diminuídos então o tamanho do estado vai diminuir mas efetivamente vai dar as condições para que o estado possa atender melhor a sociedade naquilo que é a sua obrigação secretário eu queria trazer um outro assunto também não está muito no foco do programa mas o senhor foi prefeito de Rio Grande no auge do polo naval e a crise que o Brasil vive afetou sobremaneira a economia da região sul do estado como é que o senhor avalia de fora hoje aqui a situação da região sul principalmente a situação do polo naval de Rio Grande na verdade eu quero dizer que eu avalio de dentro que eu continuo morando em Rio Grande todo final de semana eu vou a Rio Grande então eu sei bem essa realidade eu estou aqui eu digo que eu estou aqui em Porto Alegre emprestado eu sou do interior eu tenho orgulho de dizer do interior adoro o Rio Grande eu estou nessa missão que me passaram essa procuração e quero honrar ela e vou trabalhar ao máximo para não só pela minha região mas pelo estado do estado do Rio Grande do Sul que essa oportunidade que o governador me deu mas eu realmente muito preocupado com tudo que aconteceu e que está acontecendo e que pode por acontecer ainda porque ainda ainda temos algumas atividades algumas algumas estruturas sendo produzidas lá tanto em Rio Grande quanto em São José do Norte o que me preocupa é para o futuro porque hoje por tudo que aconteceu que eu não preciso estar ampliando aqui equívocos econômicos equívocos de conceito e principalmente roubalheiras que aconteceram junto a Petrobras hoje viabilizou também a Petrobras de poder fazer um modelo que vinha sendo feito porque a Petrobras é a única que encomenda coisas plataformas barcos essas coisas hoje é só a Petrobras e ela não está encomendando mais nada ali em Rio Grande não hoje não tem nenhuma e pode ter nada aliás ela mudou a política a política do conteúdo local do conteúdo local porque esse uma série de países desenvolveram a sua indústria a partir desse conceito de conteúdo local mas eu a Petrobras obviamente não era não era uma dimensão tão grande mas ela abandonou quando eu digo quando eu digo um pouco de equívoco no seu modelo é que não foi exigido que a indústria se preparasse a partir da produtividade acho que esse está a grande diferença de que a oportunidade que se perdeu porque nós vimos num momento do barril de petróleo sempre batendo mais de 100 dólares então isso qualquer coisa se viabiliza então qualquer investimento ele é importante e que esse processo todo que foi que eu entendo como acertado a decisão do conteúdo local e a construção no Brasil isso é importante e essa discussão agora com toda essa preocupação que eu estou vendo e eu tenho conversado e o governador já foi ao presidente Michel Temer com essa proposta bom nós não acho que não podemos voltar o que era atrás mas também nós não podemos passar uma régua e esquecer tudo porque essa indústria a indústria do petróleo a Petrobras ela é muito importante para o desenvolvimento do país agora o que tem que se achar é uma política acertada e o seu nicho aonde ocupar aonde nós temos competitividade para poder produzir nós não vamos querer produzir tudo porque aí nenhum país todos os países que conseguiram aproveitar como um conceito de conteúdo local que ele é importante mas esse conteúdo local também ele tem que ser competitivo nós não podemos pensar que qualquer produto vai custar o dobro do tempo e o dobro do preço ou mais que o dobro do preço agora como uma política industrial porque a Petrobras é uma empresa também ela não é um governo mas eu até conversei bastante isso depois que o governador falou com o presidente Michel Temer com a preocupação dele que está acontecendo não só em Rio Grande porque isso reflete na indústria gaúcha isso é um efeito cascata muito grande multiplicador o governador levou olha nós temos que achar um meio termo nesse processo o governo não pode fechar os olhos e eu disse ao ministro de Minas e Energia que a manifestação que o presidente o presidente Pedro Parente falou num veículo de comunicação aqui no Rio Grande do Sul que ele dizendo projeto social quem cuida é o governo e a Petrobras não cuida disso eu acho isso um grande equívoco se nós temos uma empresa pública se nós temos uma empresa que pode ajudar com o processo de crescimento do país ela também por isso que ela se justifica ser pública agora não quer dizer que seja pública que aconteça tudo que aconteceu mas tu também não pode fazer do outro extremo do outro extremo os extremos são muito ruins então o que eu tenho construído e que o governador levou como uma proposta é isso nós temos hoje mão de obra preparada tanto é que já foram feitos seis, sete plataformas estão sendo construídas aqui no Rio Grande do Sul que há cerca de dez anos atrás quinze anos atrás nunca se imaginava construir uma plataforma no Rio Grande do Sul mas isso demonstra a competência da nossa mão de obra e a competência da nossa indústria então isso é possível se fazer mas o governo federal e a Petrobras estão aceitando essa discussão? a Petrobras dão muito mas o governo federal ele está começando a ficar sensível com essa proposta porque se não sinceramente eu disse ao ministro Padilha se não for para fazer uma política de desenvolvimento por que nós queremos também uma empresa pública também? secretário então essa é o conceito que nós queremos levar ela tem a sua responsabilidade social na condição da geração de emprego e ela tem uma condição de potencial e de responsabilidade da indução da indústria brasileira consequentemente aqui no Rio Grande do Sul que tem uma indústria diversificada uma indústria competente uma indústria preparada que tenha condições e tem condições de atender esse mercado claro que nós temos que ter as mesmas condições quando eu digo que a plataforma ou que a Petrobras hoje tem esse conceito que vai construir fora que é mais barato que é mais rápido também tem uma concorrência desleal nesse processo todo que nós temos a legislação a própria condição de mão de obra nós temos uma necessidade de ser para sermos competitivos na condição do preço também nós temos que ter as condições que hoje são equiparadas e como é que vão fazer e o governo tem algumas possibilidades tanto é que a parte tributária ela tem resolvido e hoje nós somos competitivos com qualquer lugar do mundo na construção tributária nós temos outros gargalos que precisam ser enfrentados você está falando da China no caso não só da China toda a Ásia que hoje hoje a Ásia é nosso fazer mas esse é que o governador tem levado ao presidente Michel Temer e ao Ministério de Minas e Energia secretário infelizmente o tempo do programa está estourado eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente agradeço também muito a presença dos colegas de bancada como sempre agradeço muito a sua audiência uma boa noite até a próxima Música 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 Música